Comprinhas de Orlando sendo gravadas em Orlando. Eu sou um youtuber muito eficiente, rapaz. Oi, gente! Tudo bom com vocês? Tô muito feliz de estar aqui nesse quarto que não é meu, mas poderia ser, inclusive. Tô numa casa em Orlando gravando já pra vocês algumas coisas que eu comprei em algumas lojas. Então vocês vão acompanhar, vão ver preços, vão ver indicações de lugares que eu amo comprar e que eu acho que se você viesse pra cá ou no território norte-americano, você deveria buscar essas lojas, tá? Pra não deixar de blá 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 e vamos começar mais antes, já clica em gostei pra eu saber que você gostou desse vídeo e pra nas minhas próximas viagens eu gravar de novo pra vocês, tá bom? Simbora! Primeira loja, com certeza, Target. Vocês precisam conhecer a Target. Eu até já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre essa loja, vou deixar aqui nos cards pra vocês. Mas eu gravei algumas ceninhas, tipo um mini-vlog, pra vocês irem acompanhando o que tinha por lá e alguns preços. E aí depois vocês veem o que foi que eu comprei. Isso aqui já é uma prévia. Então roda aí. Não tô entendendo o que é isso aqui. Isso é um regador. A Vitória vai levar um regador pra regar as pontas artificiais dela. Eu vou, eu vou levar. Não, isso aqui não é decoração com isso. Gente do céu, eu tô pirando, hein? Não dá, não dá pra entrar na Super Target. O dia que você estiver aqui, pelo amor de Deus, pisou, vem nessa loja, cara. Porque, ó, 10 dólares. Como eu vou levar isso? Mas eu vou levar, não tenho dúvidas. Vou levar isso. Qual tamanho que eu levo? Hein? Esse? Ou esse? Eu vou levar um baião. Deixa eu mostrar o preço pra vocês. 13 dólares. E esse tá 17 dólares. Esse tá compensando mais. Eu só vou levar plantas artificiais, porque meu marido não me deixa mais ter plantas naturais em casa. É porque eu cansei de ver elas morrendo. Eu mato todas as bolas. Meu Deus, tem muita emoção, tá, nessa loja. 6 dólares. Muito legal. Só pra você colocar na parede. Eu vou levar um reloj. Eu já tenho um em casa, mas eu vou levar um. Olha esse quadrinho. Lembrei de Joyce Kitamura. 6 dólares também. São muito bons, cara. A qualidade é muito boa. Outra coisa que tá bombando, que eu não vou levar, mas que é muito legal pra decoração, são essas cabeças de bichinho, ó, de porcelã. Então tem um lobo, um coelho, ó. Tudo 6 dólares, gente. Tudo muito fofinho, ó. Abelhinha. Sério, vale muito a pena. Você vê aqui. Não tem loja melhor. Não, tem. A Roblob. Mas aí, eu vou ser nas próximas cabeças. Aqui que a gente vai levar. Porta copos. Muito chique. 6,48. A gente achava que era 14 dólares e a gente já iria lavar. Imagina sendo 6,48. Vamos levar. E eu vou lavar mais planos. Pra deixar uma casa gringa, a gente começa por onde? Pelos puxadores, entendeu? Fazia tempo que eu tinha visto uns puxadores maravilhosos aqui na Target. Só que foi em outra viagem. Eu vacilei e não comprei. Não tem exatamente o que eu queria, mas tem outros mais perfeitos ainda. Olha isso, gente. 8 dólares. Isso aqui muda tudo. Talvez no seu caso seja igual ao meu, que você não possa trocar o armário inteiro. Porque a casa não é nossa. Mas só os puxadores e depois você leva embora, entendeu? Chique. 10 dólares. Isso aqui, você não encontra lá. Você não encontra de jeito nenhum. Ainda mais nesse preço, né? Essa é perfeita. Qual o preço? Tem 6. É que esses tem 6, entendeu? Por isso é esse preço. Pois é. Comprei plantas artificiais. Olha, olha, olha o meu nível, gente. Eu tô ficando louco lá. Comprei folha de bananeira. 10 dólares cada um. Isso aqui é pra eu decorar minha casa. Como eu vou levar? Não faço ideia. Mas vai na mala do Vitor, né, meu? Claramente vai na mala do Vitor. Então temos duas folhas de bananeira. E esse negócio aqui, que é tipo uma guirlanda, que custou R$16,99. Não é maravilhoso? Já imagina assim na minha parede, minha decoração. Nossa, vai ficar perfeito demais. Aí comprei pra regar minhas plantas artificiais. Esse regador que tá lindo demais. Ups. Na verdade eu acho que eu vou deixar pra decorar mesmo a casa, uma estante que tem lá. Mas achei ele perfeito. E custou, não sei quanto custou, mas tá aparecendo aí na tela pra vocês. Lá é um supermercado, tá, gente? Então vende comida, vende roupa, vende tudo. Como os supermercados aqui dos Estados Unidos, que são incríveis. Só que também vendem coisas de decoração. E tem algumas decorações que são em parceria com alguns profissionais do meio. Então tem coisas incríveis e dos mais variados gostos possíveis. Isso aqui é tipo um porta-copo. Achei maravilhoso. Só que a Target é um pouquinho mais cara. Então eu paguei o dobro do preço do que tava em uma outra loja. Esse aqui foi R$12,99. Depois eu encontrei por R$6. Então se você rodar, você vai achar umas coisas semelhantes e mais baratas, sabe? Mas é porque eu amo a Target. Então esses aqui são porta-corpos lindos, que a gente vai usar em breve na nossa nova mesa em casa. Compramos também. Isso aqui é do Vitor, ó. Ele comprou coisa pro banheiro dele, pretinho assim, ó. Com detalhe de madeira embaixo. Não é lindo, gente? Achei lindo demais. Inclusive, talvez possa ir pro meu banheiro e ele não sabe, né? Isso aqui a gente vai colocar chaves, mais pertinho da porta. E a nova decoração da nossa casa, ela tá toda nesses tons aqui. Nessa cor de tabaco aqui, com detalhes pretos. Então acho que vai super combinar. E aí compramos pra testar também, dessa mesma linha, ó, esses puxadores perfeitos. Nossa, gente, isso aqui é muito perfeito, cara. Esses puxadores a gente vai tentar colocar nos nossos criados mútuos pra dar uma carinha nova. Então esse tipo de coisa, são coisas que você realmente só encontra aqui nos Estados Unidos muito antes. Porque óbvio que chega no Brasil depois, mas o triplo do preço e dois anos depois. Pô, daqui a dois anos vai estar chegando isso aqui no Brasil. Vocês têm noção? Enfim, mas vale a pena comprar aqui, vale a pena trazer a mala vazia. Então agora vamos para uma segunda loja que é super barata, chama Marshalls. Vale a pena você dar uma passada lá antes mesmo de você passar na Target. Porque você encontra coisas muito semelhantes pela metade do preço. Então vejam aí algumas ceminhas de coisas incríveis que eu achei por lá. Agora a gente chegou aqui na Marshalls e é bom porque é mais baratinho, entendeu? Mais barato que a Target. Também tem coisas muito legais. Tudo que tem nessas lojas, depois de um tempo vem para Marshalls, na Ross, na TJ Maxx, essas velas aqui. Antes você vê, aparece uma coleção muito parecida com o que a gente estava vendo. Muito, sim. É lógico. Isso aqui era da outra vez que a gente viu na Target, tinha um desse, ó. É. Meu Deus, não quebra não. Só que tá aqui, ó. Sendo que agora tá por aqui 17 dólares. Sim. Lá devia ser bem, mas tá. Olha que coisa linda, gente. E é muito cheirosa. 6 dólares. Das grandes. Muito, muito linda. Deixa eu mostrar aqui. Olha o tanto de opção. E aí em outras lojas são muito, muito caras. Então tem umas que são lindas, mas que não são tão cheirosas. Essa é linda e é cheirosa. Mas é bom você sentir o cheiro antes. Isso aqui, pra dar de presente pras pessoas. Olha essa que fofa. Hello, gorgeous. Enfim, tem umas muito bonitas. Agora, olha o que tem aqui também, que é legal. Também tem várias plantinhas. Eu pensei em levar esse, ó. É que eu tô viciada em planta, tá? Mas olha essa. Que coisa mais linda. Ó, tem a cordinha aqui, sabe? E essa é 16 dólares. Achei maravilhosa. Mas é tudo fake. É que não dá bicho, né? A vantagem é essa. Tô de opção de tábua que tem. Olha essa. Que coisa perfeita. Deixa eu ver o preço. 10 dólares, gente. Coisa que lá na Target tava, sei lá, 20, 30 dólares. Ó, tem umas coisas muito bonitas. Mas olha essa parte de papelaria, gente. Que coisa mais linda. E ainda vem com a caneta. Olha isso. É 3 dólares. Meu Deus, eu vou levar isso aqui com certeza. Best year ever. Esse eu também quero levar. É um planner. Olha isso. 6 dólares, gente. Isso não existe. Olha o preço dessas coisas, meu povo. Ai, eu quero levar isso. Meu Deus. Face, eyes, lips. Isso aqui são pra pincéis. Porta-pincéis. Deixa eu ver quanto que é. There is beer in SimpliCity. Amei. Olha isso. 8 dólares, gente. É inacreditável. É surreal. Eu vou levar isso aqui com certeza. Olha essa bandeja de café da manhã por 15 dólares. Lapdesk. Ah, é de trabalho. Olha isso. Laptop. Meu Deus, 4 ângulos pra você ajustar. Muito legal. Curando esses painéis de letrinhas, ó. Vocês tão vendo? É tipo isso. 13 dólares. Tem aqui na Marshalls. Tem outros, ó. Lindo. Isso aqui é muito legal pra decoração. Tem toda essa parte de móveis. Muita coisa linda, gente. Ó o preço. 64 dólares. Olha essa cadeira. Que coisa incrível. Meu Deus do céu, Vitor. Olha isso. É um cesto que é um banco. Que coisa perfeita. 40 dólares. Ai, como dá raiva. Meu Deus. Por que eu não moro aqui? Olha essa mesa. Surreal. Olha os cabides de veludo. 25 cabides por 10 dólares. Olha as cores que tem. Surreal, né? Lá foram poucas coisas, mas coisas incríveis. Gente, por favor. Olha esse porta-pincéis. Tem escrito Face, Eyes e Lips. Então você coloca os pincéis de cada lugar. Custa, sabe quanto? 8 dólares. Gente, 8 dólares. Converte aí. Que nunca que você vai achar no Brasil uma coisa tão linda assim por esse preço, cara. Maravilhoso. Daí a gente encontrou pro Vitor. Na verdade, ele encontrou esse potezinho pra colocar café por 6 dólares. Tem lojas semelhantes a Marshalls, tá? Então também tem Ross, TJ Maxx. Acho que são essas. Vocês podem ir nessas que vocês vão com certeza pirar. E aí, essa vela também pro Vitor. Olha essa vela aqui perfeita. Perfeita. Muito cheirosa. Custou 6 dólares, gente. Olha isso. Que coisa mais linda. E o Vitor é viciado nessas cores, né? Então, lá tem muitas coisas que são incríveis. Vale a pena dar uma passada, tá? Por gentileza, você pode anotar o nome dessa loja. Chama Hobby Lobby. Você precisa ir lá. Quando você for viajar, procura onde vai ter a mais próxima de você. Porque você precisa ir. Tem as coisas de decoração mais lindas. É realmente minha loja favorita da vida. E eu comprei algumas coisinhas por lá. Mas, vocês vão ver algumas coisas que eu não comprei. Mas que eu adoraria ter comprado. E que o preço super compensa. Então, vê aí. Faz a tua wishlist. Tá indo na minha loja favorita. Favorita de todas mesmo. Que é a Hobby Lobby. E eu espero que lá eu encontre as melhores coisas. Porque eu deixei de comprar várias coisas. Nas lojas que a gente foi pra encontrar lá. Que eu acho que a gente vai encontrar. Chegamos. Minha loja favorita no mundo. É essa. Decorem o nome. Vocês vão ver o que tem de tão perfeito aí dentro. E olha como tá lindo, pessoal. Ó. Aqui tem de tudo. De tudo. Decoração, papelaria. Olha esses quadros. Olha esses quadros. Que coisa mais perfeita. Vou mostrando aos poucos pra vocês, tá? Tem muitas plantinhas fakes aqui. Eu gostei disso. Olha essa, como é bonita. Ele gosta de tudo preto. Até das plantas pretas. Livro que eu acabei de encontrar. Na verdade, são devocionais pro ano inteiro. E eu sigo essa mulher no Instagram. Nossa, muito legal. E olha o preço. R$12,59. Acho que eu vou levar um desse. Escolha gratidão. Eu acho que é isso que tá escrito. Perfeito demais. Deixa eu ver o preço. R$18. Muito maravilhoso. Muito. Tudo nessa loja é perfeito. Together is home. Amor, olha esse pra gente. Que lindo. Escolha alegria. Isso aqui é a cara da Joy. Simply. É simply ou simple? Simply. Bless it. Eu comprei as plantinhas que eu mais gosto. Por R$12. Barato, né? R$2,99. Ele não tá ficando aqui. Vou levar um cachinho. Aí ela tá se desfazendo, gente. É uma panela minha. Esse tá feito, né? Mas R$12, ó. R$2,99. Vou levar. Tô triste. E tem uns quadros mais lindos que eu não posso levar pra casa. Olha esse. This is my half place. Olha esse. O senhor é a minha força. Eu queria muito. Super barato. R$44. R$18. Sério. R$60. Mas não é muito bonito. Isso aqui é uma coisa legal porque dá pra levar na mala, né? Negócio que é grande, mas dá pra levar. É perfeito. É perfeito. Pena que eu não posso levar tudo. Tenho que levar caneca, livro. Mas tudo bem. Olha isso. Queria muito levar. Vitor disse que eu vou ter que pintar uma parede preta porque na parede preta dele eu não vou poder colocar isso. Por favor, né, cara? Deixa eu ver quanto que é. São R$20, tá vendo? Tem o branco também. Olha isso. Essa aqui é uma área de quarto para meninas, como se fosse, sabe? Tudo muito delicado. Tem mensagens direcionadas como se fosse Deus falando para as meninas. Ó, o branco. Olha isso. Olha o globo. R$25. Esse dá pra levar, não dá? Bota no sacolinho, leva na mão. Jesus amado. Eles são muito perfeitos, cara. Tem a área de menino também. Ó, se vocês tiverem um filho, não tem o dinheiro. Tirem o bicho se não tiverem. E vão comprar a decoração do quarto do filho de vocês aqui. Eu não sei como é que você vai levar, mas você precisa fazer o enxobar o todo aqui. Porque não dá. É muito, muito incrível. Olha esse quadro. Eu queria um quadro desse. Eu nem gosto dessas coisas assim, mas eu queria um quadro desse. Chique, né? Tudo que eu mais fico apaixonada são os quadros. Just pray with your unfailing love. Ai, meu Deus do céu, gente. Ó, dá não. Eu já repeti isso aqui mil vezes dentro dessa loja, mas é porque eu realmente admiro muito essa loja. O dono dessa loja que faz tudo com muita excelência. Muita excelência. O cara é um gênio, véi. O dono da Hobby Lobby, eu sei que você não tá vendo, mas eu sou fã do seu trabalho. Olha isso. Live by Grace, not perfection. It is well with my soul. Essa música é linda. Depois procurem. It is well. Tá tudo bem com a minha alma. É linda, tudo aqui é lindo. Vale muito a pena você vir aqui. Nem que seja só pra você olhar, minha filha. Tipo eu. Eu venho, eu tô só olhando. Porque eu não posso levar os quadros. Eu já levei quadro daqui, mas não posso levar tudo. Olha esse. Muito bonito. Amei isso aqui pra decoração. Achei bem chique. E as canecas, que eu queria muito. Da outra vez eu não levei. Dessa vez eu quero muito levar. Ó, tem essa aqui. Dancing's My Soul. Canta a Minha Alma. Que custou 9 dólares. Muito linda, né? Olha essa. Nossa, cara. Walk by Faith. Ai, olha essa. Gente do céu. Tem muita caneca maravilhosa. E aqui, ó. Tem essas com letrinhas também. Deixa eu ver quanto que custa. 9 dólares também. Bom, então vamos às minhas comprinhas. Sim, comprei um globo. Comprei um globo. Como que eu vou levar esse globo, gente? A gente não sabe. Porque ao mesmo tempo, a gente também comprou uma cabeça de alça. Como que eu vou levar isso tudo, meu povo? Não sei, mas é tudo muito perfeito. Esse globo aqui já não é tão baratinho assim, tá? Mas vale a pena. Custou 25 dólares esse globo. Essa cabeça de alça custou 40 dólares. Maravilhosa. É realmente um pouco mais caro, mas vai combinar muito com a nossa decoração. Daí, comprei esse chifrinho dourado. Que eu já tô imaginando ele numa parede preta. Muito perfeito. Não lembro quanto foi, mas foi uns 20 e tantos dólares também. Comprei essas duas canecas que eu tinha visto da outra vez. E aí, tinha vacilado. Não tinha comprado, mas dessa vez foi. Custou, era 8,99, mas saiu pela metade do preço lá. Então, essa tem escrito The Sings My Soul. E essa tem escrito Walk By Faith. Sensacionais. Maravilhosa. Comprei também um livro. Eu sigo essa moça aqui no Instagram. Christine Kaine. E foi 13 dólares, gente. Tá escrito Unshakeable, que é inabaável. E aí, são devocionais. Um pra cada dia do ano. Em que você vai ler. Muito, 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 muito lindo mesmo. Esses livros também vendem lá. E o preço super compensa, gente. Isso aqui não encontra no Brasil. É nunca. Olha esse globo. Os 25 dólares. Lá, no mínimo, seriam uns 300 reais. Maravilhoso. Vocês gostaram? Ó, ainda tem mais. Ainda vou mostrar aqui as últimas comprinhas. Mas antes, já clica em gostei. E já deixa aqui seu comentário. Qual dessas coisas que eu mostrei até agora. Você adoraria ter comprado. Que você se identifica. Que você acha que é seu gosto. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, tá? Pra finalizar, fui na Urban Outfitters. Inclusive, tem um vídeo mostrando looks na Urban. Clica aqui nos cards pra você assistir. Que esse vídeo tá demais. Tá muito bom. Opções de looks. Dicas de preços. Enfim. Mostrei como é a loja. Mas vou mostrar o que eu comprei lá, né? Porque eu mostrei tanta coisa no vídeo. Mas não comprei tanto assim. Porque não tá dólar, né, né, querida? A loja não é muito barata. Comprei duas dessas plantinhas decorativas. Vocês estão vendo que o meu vício em plantas tá que tá, né? Duas dessas plantinhas custa 14 dólares cada um. Então, é artificial. Mas acho que super fica bonito em casa. Comprei também essa camerazinha aqui. Que é tipo uma Lomo. Lomo Graph. Que custou 20 dólares. E ó, vou abrir aqui pra vocês verem. Acho que fica super fofa também na decoração de casa. Não vou tirar do saco agora, tá, gente? Porque a gente pode trocar a qualquer momento ou devolver. Então, ainda não abri. Mas é analógico. Então, tem um filminho bem vintage. Bem retrô. Muito linda. Não sei se vou usar várias vezes. Mas vai ficar na decoração de casa. E para finalizar. Última coisa. Antes de sair do vídeo. Não deixe. Segue lá no Instagram. Arroba Vih Rocha. Tô aparecendo aqui na tela pra vocês. Tá bom? Ajuda nós aí. Essa blusa dos Beatles. Olha como é perfeita. Ela é muito linda. Mas assumo que a gente já tá pensando em trocar. Pra uma peça um pouco que compense mais. Porque, ó. 40 dólares ela. Dá pra comprar, interar aí um pouquinho. Comprar uma jaqueta. Então, não sei se vai valer a pena eu trocar. Mas achei ela maravilhosa. E apareceu nesse vídeo que eu falei pra vocês. Então, quando terminar esse aqui, já vão lá assistir. Tá certo? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas comprinhas. Dão like. Se inscreve no canal. Compartilha com as amigas. Essas dicas de lojas. Porque são lojas que valem muito a pena. Eu vou deixar aqui do lado alguns videozinhos maravilhosos aqui do canal pra vocês assistirem. Então, não percam. Tem muito conteúdo bacana aqui no canal. E a gente faz com muito carinho pra vocês. Tá? Um beijo. E até a próxima. Tchau.